A Copa Eco House vai começar neste domingo para o Alecrim, no primeiro confronto à Pedreira, o esporte em Recife, às 6 horas da tarde no estádio Ninho do Periquito. Em preparação para esta competição, o time do técnico Vassil Mendes disputou a taça Eco House, que foi tida como positiva pelo comandante. Tivemos a taça também para dar ritmo de jogo, agora é entrar bem na Copa no domingo para poder realmente fazer um bom jogo e não só fazer um bom jogo, porque a gente vem fazendo bons jogos, na taça fizemos bons jogos, mas ganhamos um e perdemos dois. Então a gente tem que procurar, isso aí eu estou passando para o jogador, procurar ganhar, ter a vitória. Se puder ganhar, jogando bem, melhor. Mas no futebol hoje em dia o importante é você conseguir os três pontos e é que nós vamos atrás. Agora o foco é outro e a dificuldade também. O Alecrim está inserido no grupo A da competição com o Auto Esporte e CSP da Paraíba, além do adversário da noite. Só os dois primeiros de cada fase se classificam para a segunda fase, que será de mata-mata. A preparação foi intensa e as expectativas são as melhores. Trabalhando forte, a gente veio de uma taça onde a equipe se apresentou muito bem, apesar da reformulação grande que foi feita no elenco. E a gente tem mais essa oportunidade de estar em atividade, de poder conquistar um título, pelo menos esse ano, mesmo que não seja de tão expressivo, mas para a gente é muito importante, porque querendo ou não, carrega o nome do nosso maior patrocinador. Então a gente espera poder começar bem com o pé direito, dentro de casa, de frente à nossa torcida, para a gente poder seguir um caminho bacana até o final do ano. Se preparou, praticamente dois meses, ou mais de dois meses, tivemos a taça, e agora a gente vai entrar na competição, que o trabalho foi feito para a competição, para a Copa Eco House. E o domingo já começa, esperamos fazer um bom jogo, a gente sabe que vem uma equipe forte do esporte, mesmo vindo com a equipe titular, mas são jogadores que trabalham muito bem lá, a base, com certeza vem alguns jogadores também profissionais, então a gente tem que ter todo o cuidado, fazer um bom jogo, a gente precisa estrear com a vitória, que nos dá uma condição de pensar em uma classificação, então é focar na semana do trabalho e, consequentemente, no domingo, que é o jogo. Alegria!